Eu estou voltando para onde eu vim, que era o 11, vou para o Partido Progressista. Liderado pelo Major Talbuquerque, que é o presidente estadual e vice-presidente nacional, que é meu filho. Liderado aqui na Assembleia pelo Bruno Pedrosa e pelos meus amigos, Fernando Hugo, Lucilio Girão. Eu quero dizer para vocês, vou para o PP, como o Camilo está no PT, como o CID está no PDT e eu acompanhei o CID por todos os partidos por onde ele passou. Vamos continuar juntos. Esse é o meu desejo. E coloquei meu nome à disposição para que também possa dar minha contribuição, colocando meu nome à disposição do povo cearense para o governo do Estado. Depois de 32 anos, algumas pessoas acham, ah, mas não pode, não pode colocar o nome. Se eu ver com o CID, eu tenho certeza, ainda hoje pela manhã falei com o meu querido senador, nós temos amizade, um carinho de 32 anos. Homem honrado, homem sério, que só pensa no melhor para o Estado do Ceará e como senador, sempre melhorando, pensando no melhor para o Brasil. Então, podem ficar certos, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs cearenses, meus colegas deputados, meus colegas de PP e de tantos outros partidos que segui, sem perguntar como e para onde ia, seguindo a liderança do senador Cid Gomes. Agora, meu irmão Renato Roseno, que muito contribui para que a Assembleia tenha essa coisa. Ao meu irmão Evandro Leitão, que preside essa casa e é meu presidente. Antes de mudar de partido, conversei com o senador Cid Gomes, conversei com o governador Camilo Santana, conversei com o meu presidente Evandro Leitão, e conversei com meus amigos de partido, vários amigos de ex-partido, de outros partidos e com essa turma maravilhosa do PP. Abre-se a janela agora para mudança de partido, meu querido Heitor Fé, Vossa Excelência que também está aí. E eu espero poder contribuir e continuar contribuindo por todo o Estado do Ceará. E o povo do Ceará, se achar que eu tenho um caminho e outro rumo, tudo bem. Se não achar, é para deputado votando, porque acima do Zezinho Albuquerque está o projeto. Mas eu coloco o meu nome à disposição do povo do Estado do Ceará.